Escuta, Marte. Fala galera do YouTube, aqui é o Santo Martes Pinheiro, gente, bem vindos minha galerinha, aqui é o Marte, Oliveira, Santos, Pinheiro, Peixoto, hoje nós vamos jogar um jogo agora bem estudante agora de motor física, primeiro dia de jogos de motor física aqui no canal, hoje nós vamos jogar esse aqui do ônibus, ele não vira, que tem muita avaliação para ser usado aqui, para gravar um vídeo aqui, primeiro dia de ônibus motor física, então vamos lá jogar nossa medição agora de jogos estudante, mais um jogo de motor física vai ser lançado, aí sexta-feira tem mais motor física, quinta, quinta, quinta né, quinta-feira, amanhã tem pintura com o Juan, tá, vamos lá, você controlar o volantinho para você puxar a hélice, vamos lá, ele anda muito bem, não bate, vamos virar lá, ele vira contentamente, gente, vou aumentar aqui, tá gente, gente, acompanhando, vamos passear pela floresta né, revisindo o atófico de Matalos, aqui, estou gravando o vídeo maizinha, então é muito fácil, gente, parece que tem que subir aqui essa ceia, parece que atualizou o jogo, beijo maria, tá vendo, gente, onze minutos de vídeo, vamos lá, isso, para onde é pedido, ó, tem outros navegais lá, isso, é freia e vira, viu, nós vamos seguir aquela estradinha lá, quando for lá, você vira, você vira, viu, não vai de tempo não, excepcionante esse tipo de jogos, simulação, assim você vira mais, não pense cair no buraco, viu, não pense, não pense, né, gente, galera é do YouTube, esse é meu canal, viu, gente, canal do São Tomate, revira seus pinheiros, meu amigo lá, queria jogar também, vamos ver se eu não posso ir no jogo, convido, seguir retinho, viu, fi, isso, freia no lugar certinho, do YouTube, se inscreva no canal, viu, e ative bem para colaborar o vídeo, nem pense que é desse jeito, o ônibus já está, não precisa da Copa do Mundo, né, vocês aqui também, gente, se vocês quiserem, vamos lá, mais um instante, vai precisar de uns minutos de vídeo encontrando esse caminhão, isso, gente, agora estou dentro do caminhão, do ônibus, né, não é para revirar, não, a gente acabou de acordar, viu, vou tomar um café daqui a pouquinho, assim, estou colocando nosso vídeo aqui primeiro, antes da horário, seguir o mesmo caminho que eu andei, aqui, tem que ir rápido, se chama rodopiacento, né, gente, de areamento, não pense em fazer manobras, nem pense em cair, aqui, via para cá o mesmo caminho que eu segui, gente, mas, tudo simulação do jogo, né, faz mais emoções também, não vai parar, pode andar, eita, eita, ponte, vou acertar que podemos, vamos lá, Por causa do chapéu Gente, ótima simulação Ótimo jogo, parabéns Que fez esse jogo Pra poder me animar, viu gente Gente, eu vou contar a história pra vocês O Bento do Hopps saiu ontem à noite De manhãzinha Porque ele foi Ele foi Trabalhar de caminhoneiro Bento do Hopps Vai vir aqui só dia 1 de agosto Acho que ele foi trabalhar de caminhoneiro Juro Todinho trabalhar de caminhoneiro Ele tá desocupado demais Vira Tá molinho Na última tensão Que é a última desovete, viu Oh, 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 oh Vixe Maria Você vai dar sossego Sobe nessas areias aqui Sobe nessas areias aqui Acabou o vídeo Estou só, né, meu filho Galera do YouTube O vídeo vai acabando por aqui O que você gostou de você ver Deixa o meio de ele Deixa o like pra favorito Se inscreve no canal, viu Beleza Gente, o Bento do Hopps saiu, viu Gente, eu não vi mais ele Gente, acabando o vídeo Se inscreve no canal Ative o like Dos Matos e Sespira O Guixa Maus Ao 20 Otis e Hopps 38 Carlos Motofísica Tá bom Pra vocês Quinta-feira tem mais Falo pra vocês Boa sorte Beijinho na boca Quarta-feira, se me engano Vou trazer mais Quarta-feira Vocês também Vocês vai ter mais Então tá, falou